Olá meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou Marcelo Roque e esse é o canal Tudo Pela Verdade, onde nós colocamos para você aquilo que tem acontecido no país e no mundo, mais diretamente na Ilude. São histórias que nós temos contado aqui, e hoje eu vou contar uma historinha, uma historinha que isso já é pedra cantada há muito tempo, muito tempo. Mas antes de contar essa história, eu quero pedir para você que ainda não é inscrito no canal, que se inscreva nesse canal, fortaleça o canal. Se você não ativou as notificações, ative as notificações. Para que sempre que nós estivermos aqui colocando um vídeo, quando o vídeo estiver subido no canal, você vai ser avisado. Você vai ser avisado. Deixa eu deixar o celular aqui, para mim, está lendo essa historinha. Uma historinha da Ilude. Ilude. Do Bispo Morcego. Didi. O Didi. Vamos contar essa história. Então, ajude a fortalecer o canal. Compartilhe os nossos vídeos. Você que costuma só assistir os vídeos, você que só costuma assistir os vídeos, pega e dá um likezinho ali, gente. Dá uma atençãozinha. Dá o like. Porque cada like que você dá, você está ajudando o canal a ser divulgado. Você vai mostrar para o YouTube que você está interagindo. Mesmo que eu não possa estar respondendo os comentários, gostaria muito de ter tempo para responder os comentários, para pelo menos dar um joinha aí no comentário de vocês, mas não tenho tempo para isso. Então, se você tem um tempinho, comente. Responda alguém que escreveu aí, que comentou, responda ele. Não com palavras de baixo calão, mas responda as pessoas. Coloca o seu comentário. Se você concorda com aquilo que nós estamos falando, tudo bem. Se você não concorda, tudo bem também. Nós temos o livre pensamento. Se você gosta de ser enganado pelas religiões, gosta de ser enganado pelas instituições religiosas, tudo bem. O dinheiro é seu. Quem está sendo enganado é você. O nosso trabalho aqui é mostrar para vocês que as instituições religiosas querem usar ou usam as escrituras para te enganar. usam só isso. Usam as escrituras para te enganar. De todas as formas. Com votos, com dízimo, com sacrifícios, com ofertas. como tudo quanto é lorota, eles usam as escrituras para pegar o seu rico dinheirinho. O tio Patinhas, né? O tio Patinhas é um. Com o seu cofre cheio, nada no dinheiro, né? Tio Patinhas, mãozinha, mãozinha, né? Mais cedo, mais cedo, né? Então, por favor, se inscreva e nos dê essa força, nos ajude a compartilhar a nossa mensagem, tá? O nosso trabalho, para que muitas pessoas também enxerguem a verdade. Tá bom? Então, eu vou ler mais uma historinha aqui, que foi enviado. Alguém de dentro da Ilude que enviou. Ilude, tá? Ilude. E o bispo Didi, o bispo, bispo. Falso profeta Mor, da instituição Ilude, né? Ilude, Ilude é uma instituição fictícia. Ela existe só aqui, tá? Ela existe aqui. Nós estamos contando histórias da Ilude. Tá bom? História da Ilude. Com seus bispos. Com seus homens de Deus. Com seus homens que são poderosos, tem muito poder, o poder de Deus, da labareda de fogo, né? A labareda de fogo. Então, o bispo Didi ligou para outro bispo, velho, antigo, de instituição, e pediu perdão se fez alguma injustiça com ele. Falaram que, domingo, alguns bispos irão conversar com o bispo Didi, bispo Morcegão. Aproveitando que o bispo fake news, o capacho do Didi, ele não vai estar presente. E vai falar que, se não mudar a postura, a igreja vai acabar. Tem pastores passando fome. Então, domingo, alguns bispos vão ter reunião com o Morcegão. Não é com o Michel Temer, tá? É com o Morcegão. Morcegão. Tá? E esses bispos terão reunião com o bispo Morcego. Da Ilude. Volto a frisar que é da Ilude. Não tem nada a ver com instituição nenhuma. É com os bispos da Ilude. Tá? Então, esses bispos, eles vão conversar com o Morcego, porque o bispo fake news, o bispo capacho, ele não vai estar na reunião. E o Morcegão falou o seguinte, tem que mudar a postura, porque, se não, a Ilude vai acabar. Porque tem até pastores passando fome. E isso nós estamos falando há tempo. Isso, já tem muitos pastores, eles falaram que cada dia mais o bispo fake news tem mexido na ajuda de custo. Cada dia, todo mês é uma coisinha que ele vai lá e desconta, que ele tira isso, tira aquilo. Daqui a pouco, os pastores não vão ter nem ajuda de custo mais. Agora, no final do ano, tem a cegueira anta, a cegueira anta também pega o décimo terceiro dos pastores. Só que aquele pastor que ele está vacinado, ele já está acordado, ele já não está mais dormindo o sono da morte, ele não vai dar. Ele não vai dar. Porque o dinheiro sai dos cofres da Ilude, vai para a conta do pastor, porque tem que fazer, porque tem que ir para mostrar que foi para algum lugar, e da conta do pastor vai para a Ilude novamente. Entrando de outra forma, esse din-din. É assim que acontece. Só tem muitos pastores que já estão acordando. Teve uma reunião com os bispos dos países. O bispo fake news falou que pegou o Brasil acabado. O Brasil estava derrubado. Quando ele falou isso, o Clodovil, o bispo Clodovil, o bispo Cloclo, ele se indignou. Ele se indignou e falou assim, e perguntou, Que conversa é essa, meu caro? Que conversa é essa, meu caro? Quer dizer, ele quis se vangloriar e dizer, Poxa, quando eu peguei esse lugar aqui, eu peguei o Brasil, o Brasil estava acabado, estava sem oferta, estava sem povo, o Brasil estava destruído. E o Cloclo, como é o sangue, o sangue já vem direto para a cabeça, como é um homem do crime, um homem indignado, um homem perigoso, né Cloclo? Então, ele olhou para o fake news e falou assim, Que conversa é essa, meu caro? Hã? Como assim? E o pau comeu. E o Didi teve que fazer o quê? Bateu a mão na mesa, deu um soco na mesa, Porque senão, a briga estava, ou a briga iria continuar. O pau ia comer de verdade. Aí sim, o bicho ia pegar. E nós sabemos que, nós sabemos que a coisa não está boa. Nada está bem. Nada está bem. Porque as pessoas têm visto a verdade. As pessoas estão dentro da instituição, perdidas. As pessoas estão perdidas, não sabem o que fazem. É um tal de monte que ficou 40 anos sendo num lugar, e agora já é outro monte. É muita mentira. É muita mentira. As pessoas estão perdidas. As pessoas estão perdidas. Pessoas pegando envelope, envelope na pressão. Se você for procurar os comentários, tem comentários de pessoas que foram pegar. Deixa eu ver se eu acho algum comentário aqui que me mandaram. Comentário na página lá do Didi. Ela falou assim, bispo, me ajude. Peguei o voto da cegueira anta. Não peguei na fé. E sim na emoção. Porque a pressão é grande. A pressão ali é grande. Porque depois que eu ouvi o Senhor falar da fé, aí que percebi que não tem essa fé sobrenatural. Mas quero tê-la. E o que eu faço agora? Já pedi perdão a Deus. Não quero brincar com Deus, não. Me ajude. O que eu faço com o meu envelope? Me ajude. Quer dizer, as pessoas até estão com uma intenção boa. As pessoas estão com uma intenção boa. A culpa não é das pessoas. Não é do povo. Não é dos obreiros. Por isso nós estamos aqui. Não é contra você, obreiro. Não é contra você, membro. Não é contra você, evangelista. Não é contra você, diácono. De qualquer instituição. Não. Nós estamos aqui mostrando que o evangelho de Cristo não tem nada a ver com o evangelho pregado em lugar algum. Não tem nada a ver. Não consiste em dinheiro. O evangelho de Cristo é simples. Não consiste em dinheiro. Você pode, em qualquer instituição, você vai ver tem que dar dinheiro. Tem que dar dízimo. É a prostituta do apocalipse. que está ela está alicerçada no dinheiro. Essa é a realidade. E as pessoas estão perdidas. Não sabem nem o que faz. Elas não sabem nem o que elas fazem. E estão perdidas. Totalmente perdidas dentro da instituição. Começa aqui, ó. É verdade, pastor. Boa noite. Vamos na fé. Vem aí. Um monte Eu até me esqueci o nome do monte. Mas estamos na fé, com certeza. Eu esqueci o nome do monte. Não sabem mais o que as pessoas estão perdidas. Perdidas dentro de uma instituição. Elas estão perdidas. Essa é a realidade. Infelizmente, o povo de Deus sofre por falta de conhecimento. E eles, eles se matam, se degladiam dentro, eles, eles contra eles mesmo. Porque um fala que, um fala que, que pegou a instituição acabada, que não tinha nada, que não tinha oferta, que não tinha dinheiro, que não tinha povo, que não tinha nada. O outro se levanta. Como assim? Olha, tu pegou de mim. Tu pegou de mim. E tinha sim, e tinha sim dinheiro, tinha sim oferta, tinha sim povo. Como assim? Aí o Didi teve que se levantar e dar um tapa na mesa para apartar a briga. É cruel. Infelizmente, é isso que tem acontecido. O meu povo sofre por falta de conhecimento. se você gostou do vídeo, envia esse vídeo para o máximo de pessoas que você puder. Envie para os seus amigos. Se você ainda não entrou na página, vai lá na página e também curta a nossa página. E estaremos sempre aqui em busca da verdade. Se você tiver um relato, se você tiver um áudio para me enviar, contando o seu testemunho, contando a sua história. História da Ilude. Tá bom, pessoal? História da Ilude. Ilude. Não é... Não estou falando de ninguém. É da Ilude. Tá? Se você foi iludido pela Ilude, então me mande. Conte ali. Não quer que eu falasse o teu nome? Não preciso. Tá bom? Deus abençoe a sua vida. E até o próximo vídeo.